A Água do Rio A Água do Rio rolou Nas pedreiras do Xangô O baque de Porto Rico Na chapada ecoou Ecoou, ecoou Ecoou o meu baque nago Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Ecoou, ecoou Ecoou o meu baque nago Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô A ecoou A Água do Rio rolou Nas pedreiras do Xangô O baque de Porto Rico Na chapada ecoou A Água do Rio rolou Nas pedreiras do Xangô O baque de Porto Rico Na chapada ecoou A Água do Rio rolou Nas pedreiras do Xangô Nas pedreiras do Xangô O baque de Porto Rico Na chapada ecoou Ecoou, ecoou Ecoou o meu baque nago Sou o leão do cerrado Sou o leão do cerrado A Água do Rio rolou Nas pedreiras do Xangô O baque de Porto Rico O baque de Porto Rico Na chapada ecoou Ecoou, ecoou Ecoou o meu baque nago Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Ecoou, ecoou Ecoou o meu baque nago Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Sou o leão do cerrado Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Sou o leão do cerrado Vou salvando Oxum e Xangô Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Esse aqui é o Maracatu Leão do Cerrado, um grupo que existe aqui na Chapada dos Veadeiros desde 2013, partilhando um pouquinho das nações do Maracatu em Canto do Pina e nações do Maracatu Porto Rico. Então, peço licença aqui, axé, mestre Joana Cavalcante, axé, mestre Chacon Viana, axé, todos os batuqueiros, com licença, para brincar um pouquinho de maracatu, que eu sei que é coisa séria. Bora lá. Essa lua aqui, quem fez foi o fundador do Maracatu Leão do Cerrado, Vitor, e aí vai uma axé. Vitor não pode estar aqui com a gente, axé. Em cima da montanha eu vi o sol clarear Em cima da montanha eu vi o sol clarear Tocando caixa e gongue, o leão se coroar Tocando caixa e gongue, o leão se coroar No rupa da sua alfaia, no chiquichá do seu abê No rupa da sua alfaia, no chiquichá do seu abê O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer Em cima da montanha eu vi o sol clarear Em cima da montanha eu vi o sol clarear Tocando caixa e gongue, o leão se coroar Tocando caixa e gongue, o leão se coroar No rupa da sua alfaia, no chiquichá do seu abê No rupa da sua alfaia, no chiquichá do seu abê O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer O leão é de lagô, seu barco cerrado vai me tremecer Esse ano de 2020 não está fácil para ninguém, né? O Maracatu Leão do Cerrado começou esse ano perdendo um grande batuqueiro, o Aleph. E o Aleph, salve ele aqui, vivo dentro desse baque, vivo dentro de nossos corações. Axé! E dentro dessa pandemia que depois chegou nesse ano, a gente está aqui sem vários batuqueiros hoje, sentindo falta de vários deles e improvisando aqui. Então, com licença para improvisar e axé todo mundo, e que essas águas, que esse rezo chegue aí na casa de vocês e de quem estiver precisando. Quando o tempo fecha Pai Oxalá vai mandar água pra lavar. Vamos olhar pro céu e pedir nossa proteção Pra tirar o mau olhado, receber nossa benção Vamos olhar pro céu e pedir nossa proteção Pra tirar o mau olhado, receber nossa benção Quando o tempo fecha Quando o tempo fecha Quando o tempo fecha Pai Oxalá vai mandar água pra lavar. Pai Oxalá vai mandar água pra lá Pai Oxalá vai mandar laidem. Vamos olhar pro céu e pedir nossa proteção Pra tirar uma olhada, receber nossa bênção Vamos olhar pro céu, dividir nossa proteção Pra tirar uma olhada, receber nossa bênção Oh, 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 quando o tempo fecha Oh, 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 é hora de rezar Oh, 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 vai oxalá, vai mandar água pra lá Oh, 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 quando o tempo fecha Oh, 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 é hora de rezar Oh, 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 vai oxalá, vai mandar água pra lá 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 Pra lá lá, pra lá lá Agora eu vou chamar a batuqueira, a bezeira Ariane Pra dar um recado bem importante pra gente Olá, boa noite Espero que esteja tudo bem aí com vocês de casa Que estão nos assistindo Eu queria falar pra vocês sobre o tema que a gente escolheu Pra esse encontro de culturas Que foi o tema água E quem olha pro nosso cerrado assim Com essas árvores tão pequenininhas Talvez me imagine o tamanho que são essas raízes Três vezes maior do que a copa Como se fosse uma floresta invertida E são essas raízes que levam as águas das chuvas Para os lençóis freáticos E assim o nosso cerrado abastece As maiores bacias hidrográficas do nosso país É o nosso cerrado também Que tem as plantas medicinais Mais de centenas Que abarca a nossa cultura negra quilombola Mas esse cerrado, ele está sendo ameaçado Está sendo ameaçado pelo desmatamento Pela soja, pela mineração, pelo fogo Fogo esse que a gente viu hoje na estrada Vindo pra cá, pra São Jorge Inclusive ameaçando o caso de moradores Então hoje a gente vem cantar e honrar Esse nosso cerrado, esse nosso berço das águas A gente iniciou cantando as loas pra Oxum Que é a nossa deusa da beleza E também o orixá que representa as águas doces Dos rios e das cachoeiras E essa água vai desaguar no mar De mamãe e manjá Então vamos lá Canta leão Tchau 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 das águas conservar Mãe do ventre por amor Divindade Yorubá Capete de Yorumila Deus é da beleza Oxum É o poder feminino Seu templo sagrado é em Ossobô E aqui no Brasil Vamos tocar tambor Em Seu louvor Na tradição se preservar As crianças vão cantar No balanço e jexar E cora iê iê oh E alofê Orixá A força das águas consertar Mas cuidar Mãe do ventre Por amor Divindade Yorubá Capete de Yorumila Ora iê iê oh A força das águas consertar Vai manter Vai cuidar Mãe do ventre Por amor Divindade Yorubá Capete de Yorumila Ora iê iê oh O gongue repicou O abê dançou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai Viva-te o prato Naracatu É de bato virado Naracatu Sou o leão do cerrado Nas pedreiras xangô Ele é o reinador Com seu mando dourado No maior chume Essas águas brilhou Nas pedreiras xangô Ele é o reinador Com seu mando dourado No maior chume Essas águas brilhou O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor Naracatu É de bato virado Naracatu Naracatu Sou o leão do cerrado Naracatu É de bato virado Naracatu Sou o leão do cerrado Naracatu Sou o leão do cerrado Com seu mando dourado Naracatu 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 É de bato virado O gongue repicou O abê dançou O gongue repicou O abê dançou A caixa tocou Chamando o alfai A bater do tambor Toque o gongue Toque o gongue pra chamar o tambor Ao som do ixé pra saudar e manjar Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, sal do minha mãe é manjá Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, sal do minha mãe é manjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, sal do minha mãe é manjá Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, sal do minha mãe é manjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, sal do minha mãe é manjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Toque o gongue pra chamar o tambor, ao som do isché pra saudar Iemanjá Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Chegou Xum Deusa da Cachoeira, com seu abata pra nos abençoar Aê, cantou, o canto do piná sereia do mar Aê, cantou, salve minha mãe Tá tão ruim assim que o atabaque até fugiu, hein, gente? Fugiu de mim, desculpa aí O acidente acontece Opa, o mi, o nijá Opa, o mi, o járe Opa, o mi, o nijá Opa, o mi, o járe Opa, o mi, o nijá Opa, o mi, o járe Opa, o mi, o nijá Opa, o mi, o járe Opa, o mi, o nijá 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 Trago fãs em meu coração Ogunhê, ogunhá Emanjá, obra rainha do mar Ogunhê, ogunhá Emanjá, obra rainha do mar Uma branca areia santa, vento bate, o mar levanta Salve o bacto das ondas do mar Salve o bacto das ondas do mar De uma branca areia santa, vento bate, o mar levanta Salve o bacto das ondas do mar Salve o bacto das ondas do mar Ogunhê, ogunhá Emanjá, obra rainha do mar Salve a rainha do mar Com a pensão de ouvir sete ondas Sigo onde a flecha aponta Estou na terra e vivo no mar Com a pensão de ouvir sete ondas Sigo onde a flecha aponta Estou na terra e vivo no mar Estou na terra e vivo no mar Oduie, odoia, oemanja Salve a rainha do mar Oduie, odoia, oemanja Salve a rainha do mar Vamos de mais uma que conta um pouquinho da história do Leone Ferrado? Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Esse bar que nadou Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Esse bar que nadou É que Leão do Cerrado chegou É que Leão do Cerrado Ou tomeou São seus filhos, mamãe São suas águas, mamãe Já foi maré, rio, é pedreira Xangô 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 Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Esse bar que nadou Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Esse bar que nadou O bar que Leão do Cerrado chegou O bar que Leão do Cerrado chegou O bar que Leão do Cerrado ou tomeou São seus filhos, mamãe São suas águas, mamãe Já foi maré, rio, é pedreira Xangô Já foi maré, rio, é pedreira Xangô Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Esse bar que nadou Iemanjá Quem trouxe para cá Essa história, essa força Essa história, essa força Esse bar que nadou O bar que Leão do Cerrado chegou O bar que Leão do Cerrado chegou O bar que Leão do Cerrado ou tomeou Xangô Já foi maré, rio, é pedreira Xangô Já foi maré, rio, é pedreira Xangô Já foi maré, rio, é pedreira Xangô Música 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 Na beira do mar Chamarei Põe manja Mãinha 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 Rainha manja Mãinha 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 Rainha manja Mãinha manja Saiu do mar Azul Quando escutou Cantou Trouxe sabedoria Da mãe e da filha Da neve e da tia Das mulheres Quas pais sonhou Mãinha 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 Rainha manja Mãinha 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 Rainha manja A rainha voltou, com a coroa e a flor Saiu do mar azul, quando escutou o tambor A rainha voltou, com a coroa e a flor Saiu do mar azul, quando escutou o tambor Doce sabedoria da mãe e da filha Da mãe e da tia e das mulheres A rainha voltou, com a coroa e a flor Saiu do mar azul, quando escutou o tambor A rainha voltou, com a coroa e a flor Saiu do mar azul, quando escutou o tambor Doce sabedoria da mãe e da filha Da mãe e da tia e das mulheres Doce sabedoria da mãe e da filha do mar azul, quando escutou o tambor Axé, Axé Roberta Maregoni, Axé Maracatu Ouro do Congo, Axé J. Viana Isso aqui, esse maracatu, só existe o leão do cerrado porque as nações resistem do lado de lá Então, a gente representa aqui a nação do maracatu Porto Rico e a nação do maracatu Encanto do Pina Nesse momento de pandemia, as nações estão precisando muito de apoio Toda cultura popular precisa de apoio Então, o que eu queria trazer aqui é que dia 7 de setembro, a nação do maracatu Porto Rico está fazendo a live do Dendê Às 19h no canal do Youtube deles Vocês podem também colaborar entrando em contato direto com a nação através do Instagram Arroba Nação Porto Rico Oficial Vamos fortalecer a cultura popular nesse momento e em todos os momentos, na verdade E o Encanto do Pina, ele está reformando a sua sede nesse momento de pandemia e precisando de apoio A sede do Encanto, ela é onde acontece todo o processo da nação, né? Da nação Encanto do Pina, do Encantinho, que é um projeto com as crianças e adolescentes Também do BAC Mulher Então, nesse momento de pandemia que eles não estão podendo dar oficina, estar em eventos, estar em rodas de conversa É muito importante que a gente apoie mesmo de longe Então, quem puder apoiar é entrar em contato com o Instagram Arroba Encanto do Pina ou o Instagram Arroba Mestra Joana Cavalcante É isso Vamos continuar brincando aqui e axé todos os mestres da cultura popular Arroba Mestra Viletti Abra Menta Que esse amor já tava escrito Desde que eu nasci Meu coração é tão bonito A luz é pro pai Que eu não posso não Vou pro português Vou brincar com a minha emoção Diga pra manhã Que esse amor já tava escrito Desde que eu nasci Meu coração é tão bonito Creme terra, creme o chão Vem achar meu tambor Creme terra, creme o chão É meu sangue na cor Creme terra, creme o chão Vem achar meu tambor Creme terra, creme o chão É meu sangue na cor É a minha história Minha vida, meu amor Tira o pé do chão Porto Rico chegou É a minha história Minha vida, meu amor Tira os pés do chão Porto Rico chegou Ainda pro pai Que eu não volto não Vou pro português Vou brincar com a minha nação 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 Desde que eu nasci Meu coração é corrompido Avisa pro pai Que eu não volto não Vou pro português Vou brincar com a minha nação Diga pra manhã Que essa mão já tava escrito Desde que eu nasci Meu coração é corrompido Treme terra, creme o chão Vem achar meu tambor Treme terra, creme o chão É meu sangue na cor Treme terra, creme o chão Vem achar meu tambor Treme terra, creme o chão É meu sangue na cor É a minha história Minha vida, meu amor Tira os pés do chão Porto Rico chegou É a minha história Minha vida, meu amor Tira os pés do chão Porto Rico chegou Agora a gente vai pra nossa saideira Quem não levantou até agora Bora levantar E bora entrar nessa corrente Entrar nesse rezo Todo mundo junto Bora lá Pé, pé, pé Pé de Guiné Ninguém tira a nossa força Ninguém tira a nossa fé Pé, pé, pé Pé de Guiné Ninguém tira a nossa força Ninguém tira a nossa fé Pé, pé, pé Pé de Guiné Ninguém tira a nossa força Ninguém tira a nossa fé Pé, 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 pé de diné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Meu tambor tem a batida do coração Meu bar que é virado por copar muita marcação Meu tambor tem a batida do coração Meu bar que é virado por copar muita marcação Pé, 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 pé de diné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de diné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de diné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira nossa força, ninguém tira nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé Pé, 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 pé de Guiné Ninguém tira a nossa força, ninguém tira a nossa fé Achei, encontro de culturas, obrigada Resistência Vinte anos Chega meu povo, corre pra ver Encontro do piano Chega meu povo, corre pra ver Encontro do piano Chega meu povo, corre pra ver Encontro do piano Chega meu povo, corre pra ver Em 1914 Fiz a noite do Vendê Em 1914 Fiz a noite do Vendê Tocando em lua pelo terreiro Só pra ver o chão tremer Tocando em lua pelo terreiro Só pra ver o chão tremer Vamos cantar minha gente Tocando em lua pelo terreiro Tocando em lua pelo terreiro Tocando em lua pelo terreiro Achei 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 Axé, nação do Maracatu Encanto do Pina. Axé, nação do Maracatu Porto Rico. Axé, aqui Renata, Raquel, Fabrício, Raquel, Felipe, Aurati, Ari, Eneida e eu, Thaís. Graças, Axé.